Bom dia, gente! Chegamos em Madrid. Chegamos finalmente. Então, deixa eu contar como foi a nossa experiência noturna. A gente tava assistindo Harry Potter. É, foi engraçado. Foi nada a ver. Foi sinistro, gente. Mas assim, a Lê dormiu bonitinha lá. Gente, eu não consegui dormir. Faz um barulho aquele negócio, gente. Peraí que a gente tá procurando um negócio. Lê, eu tô em foco. Tá. Faz um barulho aquele negócio e mexe. Mas mexe, mexe, mexe. Aí a gente chegou agora aqui. Eu não dormi nada. Eu tô viradona, assim. Mas eu tô animada. A gente chegou aqui em Madrid. A gente já comprou nosso ticket pra Barcelona pra noite. Então a gente vai pegar mais um trem noturno com cama. Vamos dormir. Foi 60 euros. Também tinha o trem expresso, que seria umas 3, 4 horas. Mas a gente preferiu pegar o trem noturno. Então a gente vai pegar 10 da noite aqui e pra Barcelona. E agora a gente vai deixar nossas malas nos lockers pra poder aproveitar a cidade sem carregar mala nem nada. Então a gente tá procurando os lockers e eu já mostro pra vocês. Ó, gente. Ali tá a estação. E aqui se chama Consignas. E tem vários lockers. Então vamos lá. É atrás, tem um monte de táxi, é atrás. Tem que pôr no raio-x. Vamos ver se não tem armas. Tem que pôr no raio-x. Tem que pôr no raio-x. Tem que pôr no raio-x. Aí fecha. E aqui, esse aqui é 50 por dia. Fechou, fechou. Aí a gente só pode pagar com moedas. E aonde tem moedas? Aqui? Aqui? Aí, frio. Aí, só um bilhetinho. O que que caiu? Acho que é dinheiro. Aí, só um bilhetinho. E é nóis. Nossas malas tão aqui. E a gente pode curtir o dia sem se preocupar com as malas. Quer goelhar? Quero. Tchau. Adeus. Olá, amigos viajantes. Então, estamos no metrô. É gigante. Aqui é muito grande. A gente comprou o nosso etiquete diário, que foi R$8,40. Foi mais caro que ir em Lisboa. Em Lisboa foi R$6,00. Aqui foi R$8,40. É esse trequinho rosinha aqui. E a gente já pediu ajuda para o senhorzinho, que ajudou a gente pelo mapa do metrô, que é uma confusão. Mas ele marcou aqui, bonitinho, para a gente, como chegar. E a gente vai esperar nosso metrozinho. E é isso aí. E eu ainda não sei utilizar essa câmera, às vezes faz um foco, às vezes eu ponho o dedo no microfone, mas eu estou aprendendo, gente. Paciência. Então é isso aí, cadê a nossa... é aqui, eu acho. Adeus. Mas está lá com os dois aqui. Ih, são dois? Ai, vamos aí. Vamos aí não, minha filha, depois a gente se perde. Ah, é um... ou é o cinco. Bom, chegamos no Museu do Prado. E o ticket é 14 euros geral. Mas de segunda a sábado, das seis às oito da noite, é gratuito. Então a gente vai voltar mais tarde, porque, né, querendo ou não, 14 euros. E aqui é caminho do nosso... A linha que a gente pega é para o metrô, então a gente passa aqui de qualquer jeito. Então eu vou filmar lá na frente para vocês darem uma olhadinha, mas de noite eu vou mostrar para vocês. Não sei se pode filmar lá dentro, será? Enfim, vamos dar uma... A gente dá um jeitinho para vocês. A gente dá aquele jeitinho, sabe, gente? Aquele jeito. Então este é o Museu do Prado. Durante o dia. Voltaremos durante a noite. Bom, nossa segunda parada foi o Jardim Botânico, que era do ladinho lá do museu. Então decidimos vir aqui. O ticket é 3 euros e o estudante paga 1,50. Então tragam carteirinha de estudante, qualquer coisa que comprove estudante. Como eu disse, eu não sou estudante. Porém eu lembrei que eu tenho um visto do ano passado dos Estados Unidos e eu estou usando ele como estudante. Então hoje eu paguei estudante 1,50. E o Jardim está bem feinho, então não venham nessa época que é comecinho de outono, entrando para o outono. Está sem nada. Bem feinho, não venham para o Jardim. Foi, sim, perda de dinheiro e de tempo. Mas a gente deu uma voltinha aqui, deu uma passeada. Não é muito grande também, ó. Parece ficar bem bonito quando está florido. Mas é isso aí. Se vocês vierem na primavera, pode ser que fique bem bonito. Bom, agora a gente deu uma paradinha para almoçar no Corte Inglês de Madrid. Viemos comer uma saladinha e estudar o mapa. A gente acabou de pegar o mapa na mão, a gente não tinha o mapa de Madrid. Vamos estudar o mapa para ver o que a gente pode fazer de turístico. E aí depois a gente mostra mais um pouquinho para vocês. A gente deu uma andadinha na rua aqui de lojinhas, na Zara. Umas lojinhas daqui super legais. Mas é isso aí, vamos ver aqui. Depois a gente vai dar uma passeada e eu mostro para vocês. Bom, aqui é o Teatro Real. Aqui é a Praça Oriente. Super lindo. E ali é a minha casa. Ali é o Palácio Real. Ai, que pequenininha a sua casa, será que? Muito humilde. Muito simplinha. E algumas informações que eu esqueci de falar. O horário daqui é diferente de Portugal. É uma hora a mais, certo? Isso. Outra coisa. A gente pediu informações para várias pessoas aqui. E todo mundo sempre foi muito legal. Tipo, muito mãezona assim. Tipo, deu informação. Levou a gente até a rua, até o lugar. Então, a galera foi super legal, super atenciosa. E todo mundo que a gente pediu informação, falou para a gente tomar cuidado com as nossas bolsas. Para usar a bolsa na frente. Cuidado com as câmeras. Então, eu acho que aqui é um pouco mais cidade grande. Cidade mais perigosa, assim. Então, aqui está lindo. Vamos tirar umas fotinhos agora. Olha, ali é água potável. Ah, não. Não potável. Eu achei que fosse água potável. Eu já ia lá beber, que eu estou com sede. Que lindo! Essa é a plaza maior. E é tudo perto do palácio. Tudo aqui pertinho. E para entrar no palácio era 10 euros. Mas a gente não quis entrar. Porque a gente está sem tempo. E é uma praça bem grande. Tem vários restaurantes aqui ao redor. Tudo mais. Bem bonito. E está muito sol hoje. Bem quente. Aqui é a Gran Via. É uma avenida bem grande. Desde lá de baixo. Tem várias lojas. Acabamos de passar na C&A. Na Formar. Lá do Retiné. Benetton. Enfim, tem várias lojas. E é bem movimentadinha. Então, é isso aí. Vamos saber dar uma olhadinha. Bom, gente. Chegamos no parque... Como chama? É... Do Retiro. Parque do Retiro, mas é bom o Retiro? Não, é o Parque do Retiro. Não é o Parque do Retiro. É bom o Retiro. Está restrito na placa. A hora que a gente entrou. Jura? Jura. Enfim. É um parque bem bonito. É bem grande. E ele tem pessoas remandinho. No loguinho. E, gente. Preciso contar uma coisa para vocês. Precisa abrir meu coração. Ah, lá vai. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Eu não queria. Daqui a pouco, você estava cantando agora. Estava cantando uma música agora para ler. Eu me apaixonei pela pessoa. Não, vou contar. Foi assim. Veja o post com o negócio desse. Foi assim. Lê. Filma para mim. Porque eu preciso me expressar. Cuidado com o microfone. Ah, é? Espera aí. Estava nos... Você está com a mão no microfone? Não estou. Depois reclama comigo. Eita, gente. Nós estávamos sentadas no metrozinho. Aí, ok. Mas assim, em Portugal tem homens muito mais bonitos do que aqui. Pelo que eu andei no ato. Aí eu não estava nem, né, prestando atenção. Aí entrou um moço. Meu Deus do céu, gente do céu. Eu vou descrever. Descreve o sujeito. Ele era alto. Bem alto. Eu gosto de moços altos porque eu sou mais alto. Não, vamos parar aqui no parque. Eu vou descrever. Engosta ali. Ó, ele era alto porque eu sou alto. Então eu gosto de moços altos. E ele tinha o tamanho do vagão. Ele era bem alto. Ele era moreno, cabelos lisos, mais escuros. Aí ele estava com óculos aviador high bus, assim. Aí ele estava com aquele fone de cabeça, assim, branco. Aí ele estava com uma camiseta branca básica. Com uma calça amarela mostarda muito linda. E aí ele entrou assim. Encostou na parede. Aí eu olhei pra ele. Olhei pra ele. Ficou assim, olha pra ele. Aí ele olhou assim. Aí eu, como assim? Aí eu queria ficar olhando pra ele. Aí eu botei meu óculos, né. Eu estava assim. Aí eu botei meu óculos e eu fiquei assim. Falei, você está apaixonada? Você está apaixonada? E ficou até agora falando do bendito moço. Mas aí a gente teve que ir embora. Por isso, se você é de Madrid. Se você é de Madrid. E hoje você vê um rapaz de camiseta branca. E calça amarela. E ele estava com uma pasta assim. Com fone. Essa é a missão do dia. Reencontrar o... Reencontrar, por favor. O amor da Nina, gente. Hashtag encontrar o amor da Nina. Se expressou? Vai chorar? Ai, me apaixonei. Vamos embora. Não quero mais expressar sobre ele. Pode dar uma paradinha. Vou dar uma choradinha agora até. Peraí, gente. Me apaixonei de novo. Viam dois moços correndo sem camisa em nossa direção. Ai, meu Deus do céu. Peguei e me apaixonei novamente. Um beijo. Bom, então a gente veio aqui no museu. E... Como eu disse, de segunda a sexta, das seis às oito não paga. Então a gente não pagou. E a gente foi lá. É bem grande. A gente deu uma volta. E a gente está com tanto sono. A gente está muito cansada que a gente estava olhando para os quadros, assim, refletindo, sabe? Brisando. Mas é isso aí. A gente acabou de visitar o museu Reina Sofia. E... De segunda a sábado, das sete às nove da noite, ele também é gratuito. Então a gente estava aqui por perto e a gente veio. É muito legal. Eu gostei mais desse museu do que do outro. Ele é bem legal. Tem esses elevadores aqui. E essa parte aqui é uma pracinha bem gostosinha. A gente está aqui contando histórias e revelações e lembrando o passado. Então, aqui... E agora a gente vai para a estação de metrô, de trem. Pegar nosso trem para Barcelona. Bom, então o trem acabou de sair. E nosso trenzinho hoje é assim, de seis camas. E eu e a Lê ficamos em quartos e vagões separados. Ela está no lado da frente. A gente não tinha visto. A gente só viu agora. Mas tudo bem. Pretendemos dormir. Vamos chegar amanhã em Barcelona, às sete da manhã. E minha cama é aqui em cima hoje. Então é isso. Um beijo. Tchau!